Fala aí galera do YouTube, eu sou Guilherme Gonçalves e eu vim com um vídeo de Free Fire Quero mostrar hoje galera e algumas aqui coisas importantes sobre o pacote do panda Galera, se vocês não viram, olha que belezura Muito legal né Pois é galera Eu acho muito legal, mas Muitas e muitas coisas são estradas por cima Tem muitas caixas de arco, tem granada Tem muitas Tipo, emolde, emolde Tem muita coisa meu Deus o que é que eu vou dar aquele dãozinho assim? dãozinho de amônio? que isso mano? Um... Não entendi... Foi de aí, galera Voltando aqui né galera Vou cair no meu mapa Com um joque né Porque a habilidade dele Não é muito legal Então né galera A habilidade dele Como todo mundo sabe É específica Mas também não é muito legal Parece que eu vi nem a galera Porque muitas pessoas são invocadas Então já vou pegar aqui meu mapa Eu vou pegar aqui no meu mapa Eu vou pegar aqui no meu mapa Eu vou pegar aqui no meu mapa Deu uma bugadinha aqui mas Mas tá bom né Pelo menos deu uma sorte Que não Teleportei Agora eu vou pegar aqui no meu mapa Agora eu vou pegar aqui no meu mapa Eu vou pegar aqui no meu mapa Eu vou pegar aqui no meu mapa Que eu vou pegar aqui no meu mapa Eu vou pegar aqui no meu mapa Porque não é muito legal Eu vou pegar aqui no meu mapa Eu vou pegar aqui no meu mapa O que é a mina melhorar agora? Hum? Vou pegar uma chique Esqueci minha mina, eu tava aqui o tempo todo Vem a mina Então galera, não deu pra resistir aqui no vídeo Por causa que deu alguns erros aqui Então o vídeo já tá voltando Mas galera, eu perdi o vídeo, né mãe?